Ao adorar pela dor de uma saudade, foi ver de novo o recanto onde eu nasci. Onde passei minha bela mocidade, voltei chorando com a tristeza que eu senti. E as caminas que eu brincava com o aninho, e a palmeira que o meu velho pai plantou. Chorei demais com saudade do velhinho, e Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos aneiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus, vagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de fiança, que não vale a pena mais. Meu pé de cérebro, desfoliado já sem vida, final amargo de uma voz que a esperança. Oh, monjolinho, quero ouvir suas batidas, ao embalar a minha alma de criança. Nosso regalo que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegra do meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos aneiros, desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de fiança, que não volta nunca mais. Adeus, Deus do céu.